Começa agora, Gazeta Alerta, com Edivaldo Souza. Olá, muito bom dia. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora. 13 anos no ar. Hoje, dia 2 de julho. É sempre um prazer estar com você, com sua família, em mais um dia que trabalho. Aqui na TV Gazeta, Rede Record de televisão, em nossos estúdios aqui na Antônio da Rocha, Viana. Olha, que maravilha, hein? Que maravilha. Tá tudo bem com você? Tá tudo em paz? Tá no aberto, Lala. Tá no aberto. E troca o BG, Renan Cordovil. Troca o BG. Hoje, 2 de julho, é um dia especial para todos nós da TV Gazeta. Há exatos, 13 anos, entrava no ar pela primeira vez o programa de maior audiência da televisão macriana. O Gazeta Alerta. Hoje, nós, funcionários da TV Gazeta, estamos em festa e queremos compartilhar com você, nosso fiel companheiro de todos os dias, você mesmo, que nos dá o prazer da audiência. Sempre, sempre, sempre está com a gente. Ao longo desses anos, nós temos a plena consciência de que a nossa prazeria só vem aumentando, só tem aumentado. Os avanços tecnológicos que fazem com que hoje o programa possa ser assistido no Acre, em todo o país, no mundo, é motivo de orgulho para todos nós. Que vemos isso como o principal incentivo para que o nosso trabalho seja cada vez melhor. Responsabilidade, acima de tudo, com a notícia, é o lema de toda a equipe. Talvez seja por isso mesmo que conquistamos a sua confiança. E conquistamos também 88% de audiência na capital. Muito obrigado. E a partir de agora, comemore com a gente. Porque as palavras bonitas ficam para lá. E o pau agora vai cantar. 11h44. Troca o BG, Renan. Troca o BG, Renan. Voltamos ao normal. Voltamos ao normal. 11h44. Olha, 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 eu já vou chamar essa informação. Eu já vou chamar essa informação. Eu já vou chamar essa informação. Do julgamento do homem que matou um delegado de polícia. O homem que matou o delegado carioca. O homem foi sentenciado. Há 28 anos de cadeia em regime inicialmente fechado. Eu tenho esse material aqui, não é? Suatã de Souza, conta a história. Edivaldo Souza, são 17h52. Nós estamos em frente ao Poder Judiciário, fora da comarca de Chapuri. E é aqui que Erivan Veros está sendo julgado pela morte do delegado carioca, que completaria hoje 35 anos. Aqui nas imagens de Jailson Fernandes, você pode ver multidão de pessoas que vieram acompanhar do lado de fora este julgamento. Houve também um reforço intenso por parte da Polícia Militar de Chapuri, que ganhou reforço de alguns policiais aí de Rio Branco para trazer a segurança para Erivan Veros. A gente pode observar nas imagens, ele está sentado aí na sala de júri e ele está com o colete à prova de balas da Polícia Militar. E eu falo ali também com amigos e colegas de propição do delegado que foi morto. Está aqui o doutor Rodrigo Mau, que é coordenador da Delegacia de Flagrantes. 20 delegados estão participando diretamente deste julgamento. Ressaltando que o pai do carioca a todo momento chorava na hora que Erivan falava que não se lembrava que tinha matado o delegado de polícia aqui neste município. Doutor, qual a expectativa, o que vocês esperam neste julgamento, o que já aconteceu e o que o senhor pôde perceber aí dentro? O interessante é que ele disse que não lembrava em ter matado o delegado. Pois é, ficou bem característica a frieza dele em negar que lembrasse de qualquer fato do dia, lembrando apenas que tinha a posse dessa arma de fogo, mas não lembrava de nada do que tinha feito. Infelizmente, meu filho se deparou com um covarde, um trápula, um homem que se diz não lembrar de ter assassinado meu filho. Meu filho deu oportunidade de se entregar, conversou com ele e numa pequena distração, por ter uma boa índole e por acreditar nas leis divinas, meu filho deixou de matá-lo para morrer. Faria 35 anos hoje, meu filho. Portanto, fica condenado o réu eleito aberto a uma pena de 28 anos, 28 anos e 6 meses, 28 anos e 6 meses de reclusão. Consulta a defesa se há interesse de recorrer. O acusado manifestou o interesse de recorrer desta sentença. Mas peço a vossa excelência que nomeie outro advogado que visse as autodefensão da República, uma vez que esses advogados acreditam que já trabalharam com a cor de postura de gestão. Ok, então vamos consignar a vontade de recorrer da defesa, estando à conclusão dos autos ao gabinete, para nomeação de defesa técnica para a apresentação das razões. Com isso, declaro encerrada esta sessão do Tribunal do Júlio, lamentavelmente. E desejo a todos uma boa noite, obrigado pela presença, por favor, pode conduzir o acusado ao cárcere. Covarde, vai para o inferno! Covarde! Covarde, vai para o inferno! Covarde! Tá encerrado a sessão, 28 anos de condenação contra este rapaz que matou o delegado de polícia em Chapuri. Aqui no júri você mostrou frieza? Você mostrou frieza aqui? Você ainda respondeu o pai da vítima? Tentando ser agressivo ainda a equipe de reportagem, no momento da condenação, Edivaldo Souza. Ele chegou de responder o pai da vítima, o que demonstrou e revoltou todas as pessoas. Promotor, a frieza foi o que chamou a atenção de vocês neste júri popular. Pessoa extremamente fria, na verdade, estamos muito satisfeitos com o resultado. Hoje, realmente, não tinha nenhuma dúvida que faríamos justiça e, de fato, no final, a justiça foi feita. Olha, 11h49, 11h49. Recupera as imagens. Olalá, recupera as imagens. Eu quero ver e ouvir o pai do delegado assassinado. O pai do delegado, aquele homem de camisa branca, aquele senhor com a voz grave, é o pai do delegado carioca, que ele mete bronca no sentenciado. E o sentenciado respondeu. Está no ponto esse negócio aí? Está no ponto esse material? Se tiver, eu quero. 11h49. É, já no fim da reportagem. Depois que ele deu uma sacudida na mão do zoatã. Aí, aí, aí. Covarde, vai pro inferno. Covarde. Tomou com essa fada. Volta pra cá. Deu pra ouvir o que ele disse? Eu ouvi, tá? Eu ouvi. Cala a boca, safada. Não foi isso? Foi. Muito bem. O homem foi condenado a 28 anos de cadeia. E o zoatã ainda pegou um safanão ali. Em busca da informação. E aí, o que é ele? Algemado. Deu uma sacudida no microfone aqui da TV Gazeta. 28 anos de cana. Não é? Depois ele pegou mais 18 pelo assassinato da enteada. Não é? 30. 30 pelo assassinato da enteada. 28 mais 30. Já temos aí 58 anos de cana. Não é? É o Gazeta Alerta, TV Gazeta. Gazeta Alerta aqui hoje, olha só. 13 anos no ar. 13 anos. 13 anos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto